Josué 24 E versículo 14 e 15 Quem encontrou diga amém Quem não encontrou vai encontrar aqui Diz assim Agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da além do Eufrates e no Egito E servi ao Senhor Porém se vos parece mal servir ao Senhor escolhei Hoje a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra Em terra habitais Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Levante sua mão direita Declara isso Diga eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Te louvamos por tua palavra Abrimos nosso coração Pedimos que o Senhor nos toque com o Seu poder Com a Sua graça nesta noite No nome de Jesus oramos e todos digam amém Assente-se por gentileza Quero falar sobre três princípios para servir a Deus Um, dois, três Três princípios Três princípios para servir a Deus O que nós lemos são palavras de Josué Josué, nós sabemos, foi substituto de Moisés Antes de ser o Josué conquistador da terra prometida Ele era o Josué Aquele que servia a Deus E servia a Moisés Quando Moisés é recolhido pelo Senhor Josué deixa de servir a Moisés Mas não esquece De todas as instruções que recebeu através de Moisés E continua servindo a Deus É linda a história Porque você vai perceber lá no capítulo primeiro de Josué Que Deus diz, olha Não te esqueça de tudo o que o meu servo Moisés te deixou Todas as instruções que ele te disse E é lindo quando Deus diz Como fui com Moisés Assim também serei contigo Moisés foi um homem íntegro, leal Fiel a Deus Que buscou a Deus com todo o coração Aprendeu uma dura lição no deserto Antes de Deus o chamar Colocou os pés pelas mãos Pensando que Deus o usaria de uma outra forma Mas não era aquele caminho Deus o tira do palácio de Faraó O treina no deserto E recoloca Moisés lá diante de Faraó outra vez Para libertar o seu povo E quando a libertação acontece Surge Josué Serve Moisés Caminha com Moisés Aprende com Moisés Porque Moisés se torna um mentor Para Josué Tem gente que aprende Quando alguém ensina E tem outros que aprendem Quando observam Josué é destes Cada passo que Moisés dá É uma lição que Josué recebe Ele se torna um grande líder Por consequência disso Uma coisa que é linda na vida de Josué É que ele começa bem Ele se mantém bem E ele termina bem Ele cumpre o propósito da sua vida E por que é que cumpre? Por causa dos princípios E entre eles Estes que eu quero destacar aqui O primeiro princípio é Temer a Deus Diga temer a Deus Como é importante isso? O que é temer? Temer é reverenciar É ter medo Também é ter admiração Por alguém E não querer perder Um vínculo com aquela pessoa Porque não quer entristecê-la Não quer ser rejeitado Não quer ser rejeitado Por aquele que ele admira O que é temer a Deus? É honrar a Deus É respeitar É tratar as coisas dele Com admiração No contexto bíblico Temer a Deus É ter medo De perder a comunhão com Deus É isso Salomão disse Lá em Provérbios capítulo 1 e versículo 7 O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Os loucos desprezam a sabedoria E a instrução Isso mesmo Para quem já perdeu a noção Do que a vida é Do que o tempo é Do que uma atitude gera em consequência Para ele tanto faz, tanto fez Se vai pagar por tudo aquilo que praticou Para ele tanto faz Agora O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria O que isso quer dizer, pastor? Eu caminho de maneira Que eu não perca de jeito nenhum Minha comunhão com Deus Para que a minha vida A cada dia cresça Diante de Deus E dos homens É observar o princípio Do temor ao Senhor E andar de maneira Comprometida com Ele Tem gente que não está preocupado Com coisa nenhuma Sabe? Tem gente que diz Eu vou deixar a vida me levar Vida leva eu Empurra tudo com a barriga E eu sempre digo Que uma hora a conta Chega Glória a Deus Que eu e você Temos um Cristo Que morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou E o que Ele fez Na cruz do Calvário Foi no meu e no seu lugar Isto quer dizer Que toda vez Que nos dobramos Diante Dele Que nos arrependemos Diante Dele A sua misericórdia Nos alcança Mas nós nunca Perdemos a noção De que as nossas atitudes Podem nos prejudicar Amanhã Atitudes erradas Hoje Podem me prejudicar Amanhã Sabe o que eu acho lindo? Porque quando penso No que é temer a Deus Eu me lembro de Davi Você vai olhar Para Davi E num determinado momento Da história de Davi Davi peca com Betseba Ele peca A história é triste Ele tem um filho com ela Que quando nasce morre Depois ele tem Salomão E sabe o que eu acho incrível? É que na hora Que Natan O profeta Se dirige A Davi Davi Ao ouvir Natan Dizendo O homem que fez Tal mal É você Porque conta Antes uma parábola E não vem ao caso Não tem a ver Com a pregação Davi na mesma hora Se humilha Na mesma hora Se humilha Se arrepende E ele escreve No meio De tudo isso O Salmo 51 E lá no versículo 11 Do Salmo 51 O Salmo que Davi Clama por compaixão Por misericórdia Que diz Vê se há em mim Algum caminho mal E me guia pelo caminho eterno Cria em mim Um coração Puro E um espírito reto Versículo 10 Aí no versículo 11 Davi diz Não me lances fora Da tua presença E não retires de mim O teu Espírito Santo Olha que coisa linda Davi não tinha medo De perder o reino Aliás Por algum tempo Ele perdeu o reino Para o seu filho Absalão Consequência do pecado Que ele teve Ele perdeu o reino Por um breve momento Para o seu filho Absalão Mas você Em outras palavras Não vê Davi Com medo de perder o reino De perder a sua posição Ele tem medo Sabe do quê? De perder A presença De Deus Porque se a presença De Deus Está com você Se a presença de Deus Está na sua vida Você pode morar Na choupana Vai ser abençoado Se a presença de Deus Está com você Você pode estar passando Por um problema Muito grave Você vai ser abençoado Você não vai se sentir Sozinho Porque escute O que eu vou dizer Tem gente Muito rica Entristecida Angustiada Solitária Deprimida E tem gente Que não tem nada Feliz O segredo É o estado de espírito Quanto mais um crente Que é cheio Do Espírito Santo Davi está dizendo Não adianta Eu morar num palácio E ser vazio de ti Não adianta Eu ter a posição De rei Sobre Israel E não ter comunhão Contigo Então Eu não quero perder A tua presença Eu posso perder Qualquer coisa Mas a tua presença Não Isso é temer A Deus Josué É um exemplo De alguém Que teme A Deus Ele é um exemplo De alguém Que teme A Deus Por isso que ele diz Agora pois Temei Ao Senhor Temei Ao Senhor Qual é o segundo Princípio Pastor O segundo Princípio É Integridade Integridade Íntegro Significa Completo Total Inteiro São Saudável Ser Integral Refere-se Ao que Está De forma Completa Ou inteiramente De acordo Com a verdade E os fatos Isso É ser íntegro Isso É integridade Quando a gente Vê Josué Falando Para o povo De Israel Sabe Para que Servisse ao Senhor Com integridade Nós Lembramos De que Josué Um dia Com outros Onze Espias Foi observar A terra prometida Nós observamos Isto Ele vai E quando Retorna Traz as informações Bem verdade Que haviam Dez deles Pessimistas Negativistas Incrédulos Ou Que criam Na promessa De Deus Mas tinham Muito medo Da realidade Josué Não Ele foi Inteiramente De acordo Com a verdade E os fatos Quando É enviado Para observar A terra prometida É lindo Porque Porque Os homens Que lá Voltaram Eles se colocam Em uma posição Muito inferior Aquilo que tem lá Olha Está vendo Os frutos São esses mesmos Olha o tamanho Dessa uva Olha esse cacho Que dois homens Têm que carregar Olha o tamanho Olha o desafio Que é Olha Uma terra Terra da abundância Só tem um problema Tem gigantes Nessa terra E nós Nos Nos Víamos Diante deles Como gafanhotos É o relato Dos incrédulos Dos pessimistas É o relato Daquele povo Que está Desiludido Porque Acharam Olha Quer saber Foi pura fantasia A ideia De a gente Poder entrar Nessa terra Agora Quando chega Na hora De Josué Se nós Chamássemos Josué Aqui E fizéssemos Uma entrevista Agora Para com ele Nós perguntaríamos Josué Tem gigantes Na terra prometida Ele diria Tem Tem gigantes E são grandes São fortes São poderosos São homens de guerra Tem gigantes Josué Tem Tem cidades fortes Tem Cidades fortes Seguras Sabe Olha É verdadeiro Refúgio As construções São fortes Resistíveis Não tem como Ir contra aquela cidade Aparentemente Tem grandes exércitos Tem Tem Nações Fortes Cidades fortes Tem um grande exército Sim Tem muitos desafios Tem Muitos desafios Mas tem Leite e mel Tem fruto Bom Tem tudo O que Deus Disse Que teria Tem tudo O que Deus Prometeu A Abraão A Isaac E a Jacó Tem tudo O que Deus Disse Que teria E o que isso Quer dizer Josué Isso quer dizer Aquela é a terra Da nossa promessa O que significa isso Josué Tem gigante Mas nós vamos vencer Os gigantes Tem cidades fortes Mas nós vamos Dominá-las Ah Tem grandes desafios Mas nós vamos vencer Os todos Tem grandes exércitos Tem Mas o Senhor É o nosso Ele luta por nós Você está entendendo? Você está entendendo? Você está aí Pastor Tem tanta luta Tenho dificuldade Está na hora De você ter integridade Olha para a realidade Mas não deixa De crer Olha para tudo O que está acontecendo Mas é integral Eu não meio Creio Meio duvido Eu não meio Sou de Deus E meio Sou do mundo Eu não sou Alguém que tenha Um pé na igreja E um pé no mundo Não Eu não estou Tentando em cima do muro Decidir para que lado Eu vou Seja íntegro Sirva a Deus Com todo O seu coração Sem reservas Deus está lutando A tua luta E no final Vai dar tudo certo Qual é a terceira Pastor O terceiro Princípio O terceiro Princípio É o princípio Da Fidelidade Diga Fidelidade O que é Fidelidade É manter-se Em firmeza Verdade Certeza É manter a credibilidade Olha a relação Fidelidade Credibilidade Se uma pessoa Perde Perde A credibilidade Todos o chamam De o que? Infiel Então O que é fidelidade? É ter Estabilidade Constância Confiabilidade Refere-se Ao que foi dito Alguém diz Algo E você fica fiel Aquilo que disseram É você Apurar Palavra Por palavra E se manter Fiel Aquilo Que foi declarado É manter A verdade Sobre um Testemunho E julgamento E julgamento O que é Fidelidade? Fidelidade Refere-se A instrução Divina Deus disse Algo E eu não negocio O que ele disse Eu não vou Eu acho lindo Linda a profissão De advocacia É lindo Quem tem A habilidade De observar As leis E buscar Na lei Uma maneira De defender O seu cliente É lindo É lindo É maravilhoso Mas as vezes Como crentes Nós estamos assim Com a Bíblia Está cheio de crente Tentando encontrar Justificativa Para dar um jeitinho Para ter uma vida Errada Não tem como Nós precisamos Ser Fieis A Deus O salmista Disse Olha Estou observando Procurando Os fiéis Que estão Sobre a terra Porque eu quero Gente fiel Perto de mim Eu quero Gente que sirva A Deus Com fidelidade Eu quero Gente que me Inspire Eu quero Gente que me Impulsione Fidelidade É manter Uma firmeza De caráter Em relação Em relação A uma aliança Deus fez Uma aliança Com você Diga Deus fez Uma aliança Comigo Então Mantenha Sabe Um alinhamento Em relação A isso Josué Foi Fiel Mesmo Quando O povo De Israel Desistiu De esperar Moisés Que estava No monte Sinai Recebendo As tábuas Da lei Eles Cansaram De esperar Moisés Se passaram Vários Dias E pensaram Ele está Perdido O povo Está disperso Se juntaram Pegaram O ouro Das orelhas Os colares E fizeram E fizeram Um bezerro De ouro E disseram Vamos entreter O povo Que está disperso Enquanto Moisés Não volta E eles Começam A adorar Aquele bezerro Eles dizem É este O Deus Que nos tirou Do Egito Josué Está no pé Do monte Sinai Esperando Moisés Descer E eles Estão Adorando Um bezerro Ele foi Fiel Em olhar Aquilo E dizer Isso Não tem Parte comigo Não tem Nada a ver Comigo Moisés Quando desce Quebra As tábuas Nós conhecemos A história Ele fica Indignado Chama A atenção Do povo E quando Sobe Deus ainda Diz para ele Olha Quer saber Eu vou matar Todo mundo Moisés E a partir De você Eu vou levantar Um povo Novo E Moisés Intercede Pelo povo De Israel Que dirão As nações Que Deus É este Que tirou Eles do Egito E os fez Morrer No meio Do deserto Tenha compaixão Desse povo Tenha misericórdia Deles É linda A história Porque é uma Uma forma De Deus Se fazer Entendido Por nós Então é uma Força de expressão Em relação a isso Mas é lindo É lindo A maneira Que Moisés Se coloca Diante de Deus E Josué Está ali No pé Do monte Mas ele Está decidido Qual é o lado Que eu vou estar Com o Bezerro de ouro Ou com Aquele que está Falando com O Deus Todo poderoso Josué Foi fiel Josué Continuou Fiel Quando Os outros Dez Espias Disseram Não tem jeito Não é terra Para a gente Nós não vamos Conseguir vencer Não vamos Conseguir conquistar E atrasaram A promessa Atrasaram A promessa Porque o incrédulo Não significa Que Deus não cumpra Na vida dele A promessa Deus até pode cumprir A partir da hora Que ele começar a crer Mas o tempo Passa E eles atrasam O processo Mas mesmo assim Josué Continua Fiel Josué Começou a sua História Com fidelidade E ele Termina a sua História Com Fidelidade Sabe de uma Coisa gente Nós precisamos De amigos Fieis Você precisa De amigo Fiel Gente que você Possa compartilhar Confiar Conversar Abrir o coração Amigos fiéis Obreiros fiéis Empregados fiéis Empresários fiéis Fieis a Deus Fieis a lei Que pratiquem Princípios A gente precisa De gente Fiel Mas onde é que começa A fidelidade Pastor A fidelidade Começa Para com Deus Começa Para com Deus E aí eu quero Eu quero concluir Dizendo que Servir a Deus É Prioridade Eu disse aqui Servir a Deus É Prioridade Levante sua mão direita Teus céus E diga Servir a Deus É prioridade Essa é uma verdade E é lindo Sabe porquê? Você vai ler O versículo 14 A parte B Josué Diz assim Deitai fora Os deuses Os quais Serviram Vossos pais Da lenda Eufrates E no Egito E servi ao Senhor Porém Se vos parece Mal servir ao Senhor Escolhei A quem servís Se aos deuses A quem Serviram Vossos pais Que estavam Da lenda Eufrates Ou A os deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Mas eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Ele está dizendo o seguinte Eu não posso decidir Por vocês Mas eu já tomei A minha decisão Eu vou servir A Deus Olhe para alguém Que está do seu lado E diga Eu não posso decidir Por você Mas a minha decisão É Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor E é lindo isso O mundo Está perdido Na idolatria Eu gosto Toda vez Que eu leio Essa palavra Deuses Com letra minúscula De um salmo Salmo 115 Abre aí Sua Bíblia Salmo 115 Abra aí a sua Bíblia Vai Abre aí Olha o que diz O Salmo 115 Versículo 2 A seguir Porque diriam As nações Onde está O Deus Deles No céu Está o nosso Deus E tudo faz Como lhe agrada Prata E ouro São Os ídolos Deles Obra Das mãos De homens Olha o que o salmista Fala Dos ídolos Tem boca E não falam Tem olhos E não veem Tem ouvidos E não ouvem Tem nariz E não cheiram Suas mãos Não apalpam Seus pés Não andam Som nenhum Lhe sai Da garganta Agora Olha o que o salmista Diz No versículo 8 Do salmo 115 Isso aqui está na Bíblia evangélica Na Bíblia católica Em qualquer Bíblia Olha o que diz No versículo 8 E é aqui Que a coisa pega Quando você coloca A sua fé Num ídolo Num Deus Quando você se coloca Se dobra Diante De um Deus Feito por mãos Humanas Que precisa ser Carregado Olha o que acontece Versículo 8 Tornem-se semelhantes A eles Os que os fazem E quantos E quantos Neles confiam O salmista Está dizendo Quem se prostra Quem faz Esse tipo de coisa Vai acabar Tendo uma vida Semelhante a isso Mas como é Que é com Israel Israel Confia no Senhor Ele é o seu Amparo E o seu escudo A casa de Arão Confia no Senhor Ele é o seu Amparo E o seu escudo Confia no Senhor Os que temem Ao Senhor Ele é o seu Amparo E o seu Escudo Escute o que eu vou dizer Nós não servimos A um Deus Que está Morto Pastor Por que que aqui Não tem uma cruz Com Jesus Pendurado Porque eu lembro Sim da sua morte Mas eu não consigo Colocar um fim Num Cristo Pendurado na cruz Quando eu olho Para a cruz Eu tenho que olhar Para a cruz vazia Para saber Na cruz Ele morreu Mas não está mais morto Aquele que vive Para todo Sempre Aquele que tem Todo o poder Nos céus E na terra Ele mesmo disse Foi imitado Todo o poder Nos céus E na terra E quer saber Ele ainda diz assim O que que Jesus disse Foi-me dado Todo o poder Nos céus E na terra E o que mais Ele diz assim Para a gente Eis que vos dou Poder Aquele que recebe Todo o poder Tem poder Para transmitir Para a sua igreja Então eu e você Temos liberdade De adentrarmos Diante dele Levantarmos A nossa mão E dizermos a ele Tu és santo E eu quero A tua santidade Sobre mim Você está entendendo? Olha esses três princípios Tão importantes E esta conclusão Que define Que servir a Deus É a nossa Prioridade Eu não divido Porque Deus não divide A sua glória Com ninguém A alegria É minha Mas a glória É de Deus Diga A alegria É minha Mas a glória É de Deus Rei Tu és rei És poderoso És poderoso Deus Tu és Deus És soberano É uma